Essa noite eu vou sair Essa noite eu vou sair Vou dançar, vou me divertir Vem ouvir, vem suar Hoje eu quero é só fingir Preste atenção, eu não vou te falar Preste atenção, agora eu não sei Se não, se não, já não vou deixar Só um dia em seu corpo é fácil de aprender Sota a mão pro lado e a outra vai pra frente Sota a mão pro lado e a outra vai pra frente Sota a mão pro lado e a outra vai pra frente Sota a mão pro lado e a outra vai pra frente Vem, vem comigo dançar Já não consigo parar Vem comigo pra te ver Vem, vem comigo dançar Quem quiser participar Levanta a mão pro lado e a outra vai pra frente Vai pra frente, vai atrás O leque está bombando e a galera bate mais Vai pra frente, ele vai atrás O leque está bombando e a galera bate mais Ou assim, pode pular Se não, for buses mais Isso que foi ao lado e a outra vai pra frente Melhor que você bola Ou assim, pode pular Coloca a mão pro lado e a outra vai pra frente Coloca a mão pro lado e a outra vai pra frente Coloca as mãos pro lado e a outra vai pra frente Vem, vem me dançar, já não se parará Quando a vida te vem Vem, vem me dançar, você é fácil, vá Levando a mão e grita Vem, 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 vem